Rapaziada, estamos em mais um episódio de guerra de Shinobi Drip, sim, mais um episódio de guerra. Ontem não teve episódio, então eu aproveitei pra farmar. Eu estou aqui com o Renegance Supremo, com o Mageki do Sasuke, com o Mageki do Madara. Esses dois eu peguei matando players, tá? Esse daqui era o meu olho. E também eu estou aqui com outro Renegance Supremo. E por que vocês não falam com isso? Por que vocês tem dois Renegance Supremo? Cara, eu não faço ideia. O meu só duplicou e eu continuei com ele. Eu tenho 60 Lucky Blocks aqui, porque eu não abri Lucky Block faz dois dias, então eu vou deixar guardada. E tô com alguns pães. Qual vai ser a minha ideia de base? Eu quero pegar algo de fazer Ryuga, galera. Sim, eu quero fazer Ryuga. E como eu posso pegar esse negócio? Esse drop vem da Kurama. Então tem uma possibilidade, uma probabilidade, de eu derrotar a Kurama e vir o drop de Ryuga. E vou aproveitar que já tem duas Kuramas aqui e já vou tentar pegar a Kurama. Tipo, eu não tô me preocupando entre abrir Lucky Block hoje. Eu quero pegar o negócio de Ryuga. Se eu derrotar essas duas Kuramas e não vir o modo do Ryuga, o que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar comprar os modos da Kurama. Eu não quero rushar ainda no Rinne Sharingan, até porque eu não tenho. É 10 mil, tá ligado? E como eu tenho dois Rinnegan Supremo, eu acho que o meta não vai ser agora eu me preocupar com o Rinne Sharingan. Tudo bem que é o modo mais forte da Adon, mas eu quero estar testando o modo de Ryuga, tá ligado? Porque eu não sei qual é exatamente a força do Ryuga. A da Kurama eu sei. Eu sei que o modo da Kurama, ele é um pouco mais traco do que o Rinne Sharingan. Tudo bem, gasta muito TP? Sim, gasta muito TP, tá ligado? Mas vamos lá, vai. Vou tentar derrotar essa Kurama aqui o mais rápido possível pra ver o que acontece. Bom que eu já tô com quase 7 mil de TP, galera. Sim, mano. Então eu vou poder ter muito TP pra comprar moda. Eu espero que dê pra comprar moda. Até porque eu não sei se a Kurama é meio cara. O bom que ela bugou aqui, eu tô conseguindo derrotar ela. Opa! Dropou o negócio de Ryuga. Que maravilha, galera. Nossa, eu nunca fiquei tão feliz. Nossa, quase que eu tô no Black Eyed Peas aqui. Não sei o que tem a ver com Black Eyed Peas, mas é isso aí, galera. Fiquei feliz porque dropou na primeira Kurama que eu derrotei, cara. Eu achei que ia demorar, porque só tem 30% de chance de vir. Então eu achei que ia demorar um pouco. Bom, vamos lá então usar aqui o modo do Ryuga. Menu inicial. Tá. Next. Precisa do... Vamos ver se eu consigo comprar o Jogun direto. Não, não consigo comprar o Jogun direto. Eu preciso, acho que, ter o Byakugan. Então vamos lá. Bui. Comprei o Byakugan. Nice. Agora vamos lá. Next. Bui. Comprei o Jogun agora. GG. O meu Jogun virou aqui. Como vocês podem estar vendo, tem que ter ele no inventário. O Jogun. Depois do Jogun. O Karma. Baratinho também. Pô, peguei aqui já o Karma. E vamos ver qual o próximo. Depois do Karma. Oh, outro Karma. GG. Esse daqui virou o Karma V2? Esqueci, né, mano? Vamos lá. 2.151. Ué, não tá virando. Por quê? Será que eu consigo pular pro próximo? Uh, 4.000. Cara, eu vou ter que comprar. Deixa eu ver só a força desse Karma aqui. Nossa, deixa eu ver. Não sei se ele é forte não, galera. Acho que deve ser mais forte do que o Renegance Supremo. Ele é mais fraco. Não, ele é mais fraco do que o Renegance Supremo. Bom, falando nisso, eu não sei se eu compro de alto modo. Eu acho que eu vou querer rushar na Kurama. Vou mandar bem a real. Essa é uma cauda que eu já tenho. Pô, pode ser uma boa comprar 4 caudas, hein, galera? 4 caudas aqui da Kurama pode ser bem safe, mano. Vamos ver. Será que é forte? Hum, não. Não é forte. Mas eu acho que é mais forte do que o modo aqui do Ryuga. Cara, eu vou ficar farmando assim com... Deixa eu ver. Depois do próximo é quanto da Kurama? 4 cauda. Sangue. 2.900. Não é difícil, galera. Não é difícil. Eu posso pegar essa... Nossa, eu posso pegar essa Kurama de sangue, cara. Eu acho que agora eu vou abrir Lucky Block. E depois eu pego pra farmar mais modos. Mas eu não vou abrir todas as Lucky Block, não. Vou abrir só 22 Lucky Block. Só pra ver o que que vem. Pra ver se eu pego mais uma armadura. Se eu pego mais uma... É, já peguei diamante. Pra ver se eu pego mais uma capa, tá ligado? Ou alguma coisa assim. Nossa, muito diamante. Mas aí é bem GG, tá ligado? Pô. Tô tendo até que sorte, Elytra. Elytra tá sendo bom pra usar nesse Guerra. Elytra tá sendo bem GG. Então eu vou guardar. Porque as pessoas tão, tipo, correndo assim. Voando de Elytra. Pegando pelas costas. Tá sendo bem, bem GG mesmo, hein, Elytra. Tá, vamos lá. Hoje eu vou andar sem cap, galera. Mas eu vou andar com muita poção de cura, tá ligado? Eu vou andar sem cap, mas eu vou andar com poção de cura. Aqui. E já, já eu vou farmar mais um pouco. 1. Vamos lá. 2. Nice. Tá, não veio quase nada. Tá, vou guardar só minha Elytra aqui antes que o PP fique on. E eu tô com medo de perder o meu modo. Mas não tem problema não. Vai, guarda isso daqui. Guarda isso daqui. Isso, isso. Eu joguei minha Elytra fora, galera. Meu Deus, onde foi parar minha Elytra? Tá aqui. Tá, já era. Consegui pegar aqui a Elytra. E vou guardar a Elytra. Agora eu jogo aqui algumas coisinhas fora. Já era. Com poção de cura agora, eu acho que eu estou monstrão. Esquema vai ser eu farmar mais mob, tá ligado? Mano, é só 3.000 e pouco, velho. Eu acho que eu consigo, mano. Na real, eu acho que é 3.000 e pouco. Vou conferir. 2.900, tá. Dá. Dá, dá pra puxar. Dá pra buscar, galera. Dá pra buscar. Dá pra buscar muito. Mas dá pra buscar, tipo, demais, tá ligado? Nossa, dá pra buscar muito, galera. Vou derrotar até aquela Kurama ali. Nossa, o Naruto. Dá pra farmar aqui Naruto. Tá, agora ficou fácil farmar aí Naruto, galera. Tá valendo PVP. Tá valendo PVP. Tá, vou parar de farmar, então. Tá valendo PVP. Vamos parar de farmar. Esse cara tá falando de PVP, mano. Putz, eu precisava só de 2.900, velho. Só 2.900, galera. Eu quero testar o meu modo. Ficar ligeiro com os doidos da Elytra, galera. Ficar ligeiro com os doidos da Elytra. Porque esse guerra aqui, Elytra, está sendo muito utilizado. Bom, tá. Eu não sei o que eu faço, mano. Mas é bem real. Eu não sei o que eu faço. Tá, PVP já está on. Se o povo estão se batendo... É, até não derrotou o outro. PVP está on, então. Nossa, está até lagando. Nossa senhora. Meu Jesus amado. Derrotei em um. Está até lagando, velho. Ai, ninguém mandou ficar de vacilo, velho. Mano, estou com medo da minha gravação sair lagada, galera. Está lagando demais, mano. Tá, vi alguém ali. Calma. Vou tentar ir para lá. Não sei quem é, mas eu vou tentar ruxar. É a Ju. Beleza. Vamos. Estou combando bastante a Ju. Comer o cap. Comer o cap, eu dou uma fugida. Comer o cap, eu dou uma fugida. Beleza. Comer o cap, eu dou uma fugida. É que pode ser um pouco ruim se eu pular aqui. Porque ela tem cap. Ela está com efeito ainda. Beleza. Combei. Ela me acertou dois. Tá. Ah, efeito de cap, galera. Caraca. Bom, GG, GG. Jogou muito dela. Jogou muito agora. Efeito de cap me quebrou total, mano. Galera, estou conseguindo farmar um pouco escondido. Mas tem que tomar cuidado para eu não morrer, tá ligado? Mas eu estou um pouco aqui no escondido. Eu vou tentar pegar 2.900 para comprar o modo da Kurama. Se eu comprar o modo da Kurama, eu quero testar ele ainda, tá ligado? Hoje é mais um episódio de teste. Eu estou testando o modo. Então, para mim, perdendo o PVP, eu não estou me importando. Entrando, tá ligado? Como eu falei, episódio de teste, tá? Tem que ver se... Aí, encontrei. Venha, seja meu herói, vai. Eu sei que só você é o suficiente. Seja meu herói, por favor. Pronto. Perfeito. 2.900. Agora eu compro o outro modo da Kurama. Cadê o negócio da Kurama? Menu inicial. Vamos. Cadê? Aí, GG. Manto de sangue. Tem que ver se é bom. Cara, não sei se deve ser tão bom, mas eu quero ver se é melhor do que os olhos dos caras. Eu acho que não. Eu acho que eu devo ser bem mais fraco, para mandar bem realzinha. Cara, eu vou ir para o PVP só para testar mesmo, tá ligado? Se eu perder aqui, eu não me importo, mano. Eu vou ir só para testar mesmo. Se eu perder, eu não estou me importando, para mandar bem a real, cara. Como eu falei, isso daqui é mais de teste, cara. Então, não vai fazer diferença eu perder aqui ou nem esse modo. Vai, vamos lá. Vou guardar esse menu inicial. Agora no próximo... Agora amanhã eu vou ruxar sem dó, galera. Hoje eu fiquei com dó de ruxar um pouco, pá. Mas não quis ruxar tanto, mas amanhã eu vou ruxar sem dó, galera. Sem dó, sem dó. Amanhã eu vou ruxar muito sem dó, mano. Mas vocês vão ver eu pegando o modo mais forte de Ryuga e o Hine Sharingan, mano. Ou o modo mais forte de Ryuga e o modo mais forte da Kurama. Eu quero testar, mano. Eu já descobri que o da Kurama não precisa ficar comprando um por um. Então, pô, pode ser bem GG. Eu posso comprar diretamente o último. Nossa, olha os dois aqui tirando PP. Nossa senhora. Deixa eu ver se eu vou dar algum dano. Vamos ver. Eu acho que não. Nossa, não dá nada de dano. É um modo horrível de fraco. Caraca, eu morri com ele na mão. Eu tô muito lagado, velho. Bom, rapaziada. É duas e pouco da manhã e só tem eu no servidor farmando. E eu já consegui 10 mil de TP. Eu fiz duas espadas de ferro e gastei algumas de madeira, mas parei de usar depois, tá? Eu vou comprar o modo mais forte dos Ryugas pra testar. Aí, eu tenho que estar com o outro na minha mão. Calma. Aí, eu tenho que estar com esse na minha mão. Aí, veio aqui o Tencent Gun. E agora eu vou comprar o último das Bijus. Eu acho que o das Bijus não precisa estar com ele na mão, não. Porque dá pra comprar direto. E vamos... Ah... O último é MK1. Caraca, que horrível. Aí, o MK1. Pronto. Agora tem o último modo dos Ryugas e o último modo da Kurama. E ainda sobrou dois mil e pouquinho de TP. O que eu vou fazer? Talvez, eu guarde esse modo aqui pra final. Porque eu vou estar usando o Hine Sharingan por cima, tá ligado? Tipo, e quando eu estiver quase no de base, eu uso esse daqui por cima. E eu acho que amanhã eu vou pra trita só usando o MK1. Eu não sei se o MK1 é forte ou se ele é fraco. Mas eu acho que amanhã eu vou pra trita só usando o MK1. Eu acho que deve ser a maior força do que o Tencent Gun. Um pouco mais fraco, etc. Ele é mais lento. Pô, eu gosto de testar o dano agora pra mandar bem a real. Que nem nesse ninja aqui. Vai, vamos bater uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, são dez itens. Ele é bem mais fraco do que eu imaginei. E vamos ver esse daqui. Nossa, esse daqui deve ser mais forte. Uma, duas, três, quatro, cinco. São seis. É, ele é bem mais fraco da Kurama. Caraca. Então, qual pode ser minha estratégia? Eu vou acabar usando só o Rinegan Supremo mesmo, tá ligado? Eu posso usar o Rinegan Supremo e farmar nos outros. Porque aqui ele fez seis hits. Quanto será que o Rinegan Supremo leva um Shinobi? Tá, vou ver aqui agora. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pô, é o mesmo nível de força, galera. É o mesmo nível de força, cara. O Rinegan Supremo é o mesmo nível de força do Tencent Gun. É sério isso? Pô, não sei se esse daqui vai ter mais vida ou mais defesa. Porque a resistência aqui é quatro. A resistência desse também é quatro. Força de ambos são seis. E a Kurama é resistência quatro também. Só que força... Não fala quanto é a força. Cara, não é nem força seis. E ela é bem lenta. Bom, não sei qual modo eu uso. Vocês comentem aí. Eu vou estar usando o modo que vocês comentarem. Mas, tô me lotando a minha estratégia pra final. Eu não tô me importando em perder nesses dias. Pra mim, tanto faz. Mas o meu foco mesmo é a final. Então, vou continuar me preparando pra final. Eu tô me preparando pra final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar pra final. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto